Você vai ver no Jornal da Globo desta noite que eles estão de volta. Os produtos importados tomam conta do Natal brasileiro, mas o dólar em queda que facilita a compra dos produtos lá fora já atrapalha o saldo da balança comercial aqui dentro. Na segunda reportagem da série sobre a nova febre da cana-de-açúcar, as usinas que estão mudando a rotina do interior do país. E o brasileiro está vivendo mais, diz o IBGE. Mas será que está vivendo melhor? Depois de Cinema Especial. Até já.